Um dia depois da derrota, por 7 a 1 para a Alemanha, os brasileiros dizem que vivem um pesadelo e agora vai ser difícil arranjar ânimo para torcer pelo menos para o terceiro lugar. O clima de tristeza tomou conta até das bolas, que murcharam assim como a alegria do torcedor brasileiro, que parece não acreditar no que viu ontem. Realmente, ainda estou muito nervosa, muito chocada, é assim tipo um pesadelo, para mim foi um pesadelo, tipo assim um tsunami. Seu Antônio trocou a camisa amarelinha do Brasil pela rubro negra da Alemanha. Uma pancada, não levamos uma lavagem, pegamos uma pancada, porque vai ficar na história 7 a 1 de uma Copa do Mundo. O placar humilhante impressionou a todos, inclusive seu Gabriel, que acompanha os jogos do Brasil desde a Copa de 58. E em todo esse tempo, nunca tinha visto uma derrota dessa. Isso aí não foi... não sei nem dizer o que foi isso. Deu um branco na seleção que ninguém jogava, né? E agora todos procuram um culpado para o que aconteceu ontem. Seria Filipão, que não escalou o time bem? Seria a falta de Neymar? Seria Fred, que não fez nada na Copa? E é no meio de toda essa gente que surgem os técnicos do povão. Eu acho que o Filipão não assistiu o jogo anterior, né? Que a Gélia escalou 6 no meio campo e Gana escalou 4. E eles congestionaram ali, entendeu? E a Alemanha teve sufoco para vencer as duas seleções, né? Já o Brasil não. Abriu e tomou-lhe aí uma pancada na cabeça dos alemães aí. Ah, o Filipão mexeu melhor no time, né? Entrou com três atacantes, não deu certo esse esquema na Copa toda. E ele tem entrado com o volante mesmo. Marcaria melhor no meio e defenderia primeiro, né? Depois atacaria e era melhor. Com o Brasil fora da final do Mundial, alguns já escolheram sua nova torcida. E depois da chance do Hexa ter ido embora, uma chuva de piadas rodou a internet. É, Felipão, já pode levar o Fred embora. Quem sabe na Copa da Rússia agora, Neymar? Não deu tempo nem de respirar. É, amiguinho, com esse jogo da seleção, os cães do Brasil todo ficaram felizes. Jesus Cristo, Cristo Redentor lá, fechou o voo. De vergonha daquela porra. Diferente dos outros dias de jogos, o movimento foi tranquilo no Largo de São Sebastião. A torcida, a maioria, era para a Holanda, mas tinha também argentinos empurrando o país para a final. Não era o plano desses holandeses ficarem em Manaus, justo no dia da semifinal. Neymar gostaria de estar em São Paulo, mas não deu. Ele diz que se apaixonou pelo Amazonas e amou o Brasil, principalmente as pessoas. Hoje, depois de uma paradinha no bar, eles se juntaram a outros torcedores no Largo de São Sebastião para ver Holanda e Argentina. Não foi um grande público. A maioria brasileiros curiosos, que depois da derrota de ontem se dividiram. Felipe, agora é Holanda. Já estava torcendo desde o início, né? Apesar de torcer mais para o Brasil. Aí depois de ontem também, o que aconteceu, aí hoje estou torcendo mais para a Holanda ainda. O Alexandre nasceu no Brasil, mas tem família na Argentina e hoje vestiu a camisa. Aos poucos, os torcedores chegavam. Teve gente que trocou as cores, mas não a irreverência. Aqui foram muitos os brasileiros que torceram para a Holanda. Mas mesmo quase sozinha, essa Argentina não se intimidou. Era o que queríamos, Sudamérica, Argentina, Brasil, mas agora é Alemanha. Geraldina cantou o hino de pé e bastou o jogo começar para a agonia tomar conta do rosto, das mãos, do corpo. A ansiedade de quem mesmo longe, torceu como se estivesse em casa. Vamos agora ao vivo ao Largo de São Sebastião, onde está a repórter Larissa Santiago. Boa noite, Larissa. Boa noite para você também, Marcela. Muito boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. Olha, aqui no Largo de São Sebastião tinha mais gente no primeiro tempo. Agora choveu, poucas pessoas, mesmo assim, muita gente aqui ainda. A maioria torcendo para a Holanda. Alguns argentinos ali comemoraram, porque nesse momento estão sendo feitas as cobranças dos pênaltis. Então, muita gente comemorando, torcendo para a Holanda ainda. Olha só, comemoração depois que saiu um gol de pênalti. O primeiro pênalti que a Holanda marcou, porque o primeiro foi perdido. Messi converteu a primeira cobrança de pênalti também. Por enquanto, tudo empatado, cobrança de pênalti. Esse confronto que repete a final de 1978, que foi a única vez que a Argentina ganhou da Holanda. Todos os outros jogos, a Holanda levou a melhor. A Argentina que entrou em campo sem o Di Maria, que fez uma campanha excepcional na Copa do Mundo. Não teve nenhuma derrota. Já a Holanda é a seleção do quase, né? Sempre o bate na trave. Sempre chega até as finais da Copa do Mundo. Pelo menos semifinal, quartas de final, sempre chega, mas nunca conquistou nenhum título mundial. Olha só, gente comemorando ali. Pouquinha gente da Argentina comemorando. Grande torcida mesmo de holandeses. Tem gente, não só holandesa, mas também gente brasileira, né? Que vieram, que aderiram à Holanda. Mesmo porque o Brasil se despediu da Copa do Mundo, né? Então, os brasileiros acharam outras seleções para torcer. Mas muita gente torcendo contra a Argentina, né? Não é nem a favor da Holanda. Porque os brasileiros têm essa recha com os argentinos e acabam mesmo torcendo para a Holanda. A cobrança de pênaltis continua por aqui, Marcela. Volto com você no sul. Comemoração aqui, olha. Isso aí, a vibração da torcida, né? Da pequena torcida da Holanda e também da Argentina. Essa edição do Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens da nossa página no YouTube ou ainda no portal em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número no WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima noite para você. E você fica com mais imagens ao vivo no Largo de São Sebastião. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri